Olá pessoal do canal Brasil Notícias, uma ótima noite, hoje é 23 de fevereiro de 2020 Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho Na descrição do vídeo também você vai encontrar aí a conta bancária para aqueles que quiserem contribuir com o nosso canal, com o nosso trabalho Gente, é o seguinte, Glenn Greenwald foi condenado, adivinha, pelo quê? Publicar fake news contra a deputada Pois é gente, o cara achou pouco o The Intercept publicar com as palhaçadas contra o Bolsonaro Aí resolveu continuar na pilantragem, danou-se Bom, vamos na matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto Aperta aí o sino das notificações Não esquece a nossa campanha para continuar ajudando a Aliança pelo Brasil A sua assinatura é muito importante, na descrição do vídeo você encontra o link www.aliançapelobrasil.com.br Você vai entrar, preencher e imprimir, depois você vai levar no cartório de notas, reconhecer, firma, assinar e mandar para o cartório eleitoral ou para os correios Leva o título de eleitor, hein? Ó, juiz manda Glenn Greenwald indenizar Joyce Selma por... Indenizar Joyce Selma com 3 mil reais por fake news O jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept, foi condenado a pagar indenização A deputada Joyce Selma, PSL de São Paulo, por causa de uma publicação sobre ela em uma rede social A 24ª Vara Civil de Brasília ainda ordenou que a mensagem fosse apagada O texto foi publicado pelo jornalista no ano passado Segundo a decisão judicial, Greenwald teria dito que a parlamentar foi expulsa da profissão de jornalismo E não poderia, portanto, ser porta-voz do PSL de ética no jornalismo A mensagem da rede social não estava no ar na manhã de hoje, no caso ontem, dia 22, hoje é 23 Continuando aqui, deixa eu pular esse aqui A decisão de 19 de fevereiro determina que Greenwald terá de pagar 3 mil reais de indenização Mais 300 reais de honorários advocatícios e apagar o texto da rede social O que já foi feito Ele ainda pode recorrer da decisão da 24ª Vara Civil A reportagem procurou Greenwald e aguarda o posicionamento jornalista Continuando Em 17 de fevereiro de 2015, o Conselho de Ética do Sindicato do Jornalista do Paraná puniu Joyce pela prática de plágio de 65 reportagens de autoria de 42 diferentes jornalistas Quando mantinha um site no Paraná É o que informa o comunicado da entidade que congrega os profissionais de comunicação no Estado Deixa eu ver aqui A punição do Sindicato foi a advertência pelo plágio dos textos e a suspensão pelo cometimento de tiver essas infrações de acordo com decisão do Conselho de Ética Com base nesse fato, Greenwald publicou em 12 de agosto de 2019 em rede social que a deputada teria sido expulsa da profissão No entanto, a defesa de Joyce argumentou à Justiça que O julgamento do sindicato foi suspenso pelo próprio Poder Judiciário O juiz Flávio Martins Narra que Joyce Afirma que nunca foi filiada ao sindicato Não acaetando sobre ela qualquer prejuízo ao regular exercício da profissão de jornalista De forma que permaneceu atuando normalmente, mesmo após a finalização do processo administrativo Continuou A defesa de Joyce comemorou a decisão Ainda mais relevante que a punição, a condenação tem caráter educativo Disse o advogado Gustavo Guedes em nota enviada ao UOL Cadê? Aqui Aqui Joyce nunca foi expulsa do sindicato Quanto mais da profissão de jornalista Que sempre exerceu com muita notoriedade A decisão restabelece a verdade e serve de alerta àqueles que propagam fake news Na decisão, o juiz diz que Greenwald excedeu os limites impostos à expressão do pensamento Isso porque a decisão do sindicato estava suspensa provisoriamente O juiz acrescenta que, depois da publicação da mensagem do jornalista do The Intercept A suspensão da punição do sindicato foi confirmada em outro julgamento Em 18 de nove de 2019 Foi proferida a sentença na ação anulatória Com julgamento de procedência e confirmada a liminar-se concedida Portanto, a pena permanece suspensa Afirmou Martins Leite Tá aqui a matéria, né Bom, gente É uma coisa pequena, né A gente fala, pô, mas só 3 mil contos? 300 pilas, né Mas, gente, já mostra que o cara não é, né Já mostra que o cara não é intocável Já tá começando a desandar a coisa pro lado dele, né Encontra uma fake news Quer dizer, o cara tá cheio de fake news, né Tá certo que a Joyce também não é também nenhum Ouro 18 Quanto? Bom, 16 Folheada Não é nem um latão Mas... Enfim, né De qualquer maneira Não deixa de ser uma forma de a gente ver que o cara Tá na mira da justiça E que a qualquer momento ele pode rodar Nós estamos aí Eu achei interessante Eu achei interessante que tinha uma outra matéria que eu vi ali, né Que um hacker ofereceu denúncia contra o Glenn Greenwald E não aceitaram Eu achei interessante isso, gente, né É um caso a se pensar, né O aparelhamento do sistema, né Você vê de um lado o cara é punido Do outro o cara é protegido, né Bom, pelo jeito a mão do Gilmar não chegou aqui Até ele, né Agora eu achei muito pouco Foi a pena, né 3.300 reais 3.000 pela infâmia E 300 reais por honorários, né O interessante é que geralmente Quando é o inverso, né Os caras tem que pagar 30 mil, 40 mil reais Quando é o pessoal da esquerda Não é só a merrequinha, né Você vê Bom, de qualquer maneira Ele foi punido E isso é o que importa A casa tá caindo E a gente espera que ele seja punido Muito em breve pelo The Intercept E as mensagens publicadas da Vaza Jato Canal Brasil Notícias